Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos Sobre ela Se eu não posso sustentar Os sonhos dela Se nada sou E cada um Vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar A solidão Da sua boca Que hoje diz Que é a matriz E quase louca Quando brigamos Diz que é a filial Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem impossível Que eu não tenha mais direito De ser matriz Por desovem de amor A obra dá Afinal O que ela pensa Consegui me desprezando Se sua sina Sempre é voltar chorando Arrependida Me pedindo Me pedindo pra ficar Afinal Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem impossível É bem impossível Que eu não tenha mais direito De ser matriz Por ter somente Por ter somente amor Por ter somente amor E tardar Afinal O que ela pensa Consegui me desprezando E sua sina Sempre é voltar chorando Arrependida Me pedindo Pra ficar Arrependida 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 Obrigado.